Se o karma realmente existe, se somos co-criadores, podemos limpar o karma? Essa era uma pergunta que eu procurei por respostas durante muito tempo. Porque o meu pensamento era assim, poxa, eu faço de tudo. Eu sou honesta, eu sou correta dentro, é claro, da minha verdade, né? Porque não existe, você é honesto comparado ao quê? Você é correto comparado ao quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu estava em depressão suicida, quando eu era vítima e apontava o dedo para culpar os outros pelos meus problemas, eu dizia, ah, eu sou honesta, eu sou correta, coitadinha de mim que estou aqui sofrendo. Mas abria a boca para falar mal das pessoas o tempo todo. Eu apontava o dedo para apontar para as pessoas, você fez isso comigo, você fez isso comigo, você fez isso comigo. Então você não é honesto, você não é correto, nada. Você acha que você é honesto, você acha que você é correto. A partir do momento que você abre a sua boca para falar mal dos outros, você está mentindo e está sendo desonesto com você. A primeira pessoa no qual você está sendo desonesto é com você. Por quê? Porque nós precisamos compreender que o outro, o outro não tem nada a ver com a minha vida. Ah, mas ele me abandonou, ele prometeu que ia casar comigo. Então você está decepcionado com as expectativas que você criou, que ele ia casar com você. Ah, entendi. Ah, mas ele me demitiu. E você está decepcionado com as expectativas de que você ficaria lá a vida inteira nessa empresa e alguém decepcionou você. Se você foi demitido, o que você fez para que isso ocorresse? Qual parte tua precisou viver isso para se tornar quem? O quê? Quando? Quando você tem... É que nem, por exemplo, assim, ó. Eu tenho um aluno que ele tem um sonho. Ele começa a fazer o holococriação. Aí lá está ele imaginando a carreira dos sonhos, recebendo o salário que ele quer tanto ganhar, visualizando a promoção dele, visualizando ele ganhando 10 mil reais, ele ganha 3, 4. E aí ele começa a fazer o holococriação e aprende a cocriar a realidade dele. E lá está ele imaginando a vida dos sonhos. Aí 15 dias depois do curso, o que acontece? É demitido. Ah, Elaine, porque eu não acredito, porque eu fui demitido, porque eu imaginei que a minha vida ia melhorar, porque não sei o quê, porque além de tudo, tudo piorou. Olha a ignorância da pessoa. A pessoa está lá visualizando a promoção, a vida dos sonhos, o salário alto, a promoção e foi demitido. E está reclamando. Ou seja, cocriou a realidade que desejava. Você está aqui visualizando isso, você cocriou isso e você está reclamando que foi demitido. Olha o tamanho da ignorância. Significa que essa empresa, essa empresa nunca vai te dar essa promoção, nunca vai te dar o salário que você quer ganhar, você nunca vai ser o que você quer ser nessa empresa. E qual que é a parte que você não entendeu? É a mesma coisa você falar, Ah, porque agora eu sou amado, porque agora eu sou desejado, porque agora eu vou ser feliz. E se separa. E reclama. Reclama que se separou, porque minha vida piorou. Você estava lá visualizando, sendo amado, sendo desejada, sendo cuidada, se sentindo segura. Mas ao mesmo tempo você tem alguém que te despreza dentro de casa. Alguém que não cuida de você, que não trabalha, que te despreza, que te desvaloriza. Aí você separou. E está ruim. Está ruim porque agora eu me separei. Mas o que você estava visualizando? Você estava visualizando você sendo amada, sendo segura, sendo desejada. Você cocriou um outro universo. Significa que isso não fecha mais com a tua vida e você acha que simplesmente as coisas pioraram. Porque agora sim, acabou tudo. Porque agora eu me separei. Sim, você se separou de um traste que te desvalorizava todos os dias, enquanto você fechava os olhos e visualizava a vida dos sonhos. Alguém te amando, te cuidando, alguém te desejando, alguém te apoiando. Mas nada disso era o que você tinha dentro de casa. Mas uma parte tua precisava todos os dias passar por aquela desvalorização para que você pudesse se tornar aquilo que você precisa. E essas compreensões é que nós precisamos ter. Porque quando aqui dentro existe uma imagem de algo que eu quero manifestar, você desejou, você intencionou, o universo vai se encarregar de materializar aquilo. Então são frequências que não sintonizam mais. É a mesma coisa de novo. É você desejando uma carreira de sucesso, ganhando bem, sendo valorizado, sendo reconhecido. E aí, de repente, em poucos dias a empresa te demite. Como que você não entendeu que aquilo que você está visualizando está sendo materializado? Essa empresa nunca vai te tornar aquilo que você quer. É necessário morrer para nascer de novo? É necessário morrer numa mesma vida milhares de vezes, centenas de vezes, e nascer de novo para que você possa ser, fazer e ter aquilo que vibra dentro de você. É como se você ficasse visualizando, ai, agora eu sou amada, agora eu sou cuidada. E você achar que essa pessoa que te bateu a vida inteira, que te desvalorizou a vida inteira, que te machucou, que te traiu com todas as tuas amigas, vai se transformar no cara que vai te amar ad infinitum? Não, significa que isso que você visualiza dentro de você, que você tanto clama e vibra como algo que você quer viver na tua vida, existe. E a partir do momento que você intencionou o desejo de ser cuidada, de ser amada, de ser valorizada, de ser desejada, essa pessoa existe e também está procurando por você. E é necessário morrer nessa relação para nascer de novo. É claro que existe a possibilidade deste relacionamento ser reconstruído. Vai depender da sua história. Nós temos casos lindos de casamentos reconstruídos dentro do holococriação, que é a coisa mais incrível do mundo. Mas isso depende do seu histórico. E outras histórias, o que tem que acontecer é justamente o rompimento para que do lado de fora você possa ver a ilha. Você precisa sair da ilha para olhar a beleza da ilha. Enquanto você está dentro da ilha, você não consegue perceber o quão grandiosa, o quão linda, o quão bacana é aquilo que você está vivendo. Então você precisa se retirar para olhar de fora aquilo que você está experienciando. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL